Os assuntos da comunicação e do marketing você confere agora com Guilherme Guerra. Nos anos que antecedem a Copa do Mundo, é muito difícil pensar em outra coisa, principalmente quando o maior evento esportivo do mundo acontece aqui no Brasil. E nesse momento, a melhor estratégia para uma empresa não ser deixada de lado pelos seus consumidores é entrar na onda do futebol. Mas se você acha que a Copa do Mundo é só para empresas que têm muito dinheiro para investir, está enganado. Precisamos quebrar esse paradigma. Este é um momento muito propício para empresas de todos os tamanhos e verbas explorarem a associação com a Copa. Porque todos os consumidores estão pensando no assunto. De adesivos verde e amarelo na vitrine da loja, ao sorteio de itens relacionados ao mundial entre seus clientes, tudo contribui para que o consumidor se sinta no clima da Copa do Mundo. E, claro, consuma mais. Mas é bom começar agora a planejar as ações que envolvem o mundial, já que no ano que vem teremos a Copa das Confederações e Belo Horizonte será uma das sedes dos jogos. E lembre-se do ditado, quem chega primeiro bebe água limpa. Até a próxima. E voltamos a conversar sobre a comunicação na Copa de 2014 com o professor Renato Ferreira e com o jornalista Emanuel Carneiro. Renato, qual vai ser o modelo ideal de interatividade para o mundial de 2014? O que vai acontecer na prática? É. Que a gente não conhece. Muitas coisas a gente já conhece. O que muda? O que muda, igual o Emanuel estava dizendo, as pessoas querem saber o dia a dia, querem saber a informação periférica ao redor do que está acontecendo, o jogo da bola rolando. Mas, além disso, com essa evolução da tecnologia, os dispositivos móveis, as pessoas podem e querem também expressar as opiniões e serem ouvidas. Essa é que é a grande revolução da tecnologia e da informação. Então, além das pessoas poderem pegar a informação que ela escolhe, o que ela quer ver, na hora que ela quer ver, ela também expressa o que ela quer expressar a qualquer momento. E o grande desafio, e o que é interessante, é você conseguir coletar o que está todo mundo expressando de uma maneira organizada e usar isso para qualquer fim que você queira usar. Um outro detalhe interessante é que isso leva a gente a pensar, e a gente discute isso lá na parte de internet e em laboratório, que o próprio modelo de marketing, propaganda, hoje em dia, é um modelo que já está precisando ser reformulado, porque esse modelo que você interrompe, faz uma propaganda agora aqui, você está fazendo uma propaganda que você quer e não a pessoa quer ouvir. Ela não necessariamente quer ouvir aquilo. O que seria mais interessante, que hoje está ficando possível, é a pessoa estar assistindo uma reportagem sobre o Neymar, e o Neymar está correndo e usando um relógio, e você dá um pause, dá um zoom no relógio, e fala qual que é esse relógio aí, qual que é a marca dele, gostei. E ele já te fala qual que é, e já fala onde que tem perto da sua casa, né? O computador sabe onde você está. O seu dispositivo não sabe onde você está. Ah, que pior, está dois, quatro anos para frente, tem uma loja que vende esse relógio, e ele custa tanto. Então, esse modelo de permitir esse tipo de coisa, é para onde a tecnologia está caminhando. chegaremos lá até 2014? Eu, sinceramente, não sei. Talvez na TV a cabo, talvez na TV aberta, talvez ainda não. TV digital, né? O objetivo da TV digital é mais do que qualidade, imagem, etc. É essa interatividade que é o interessante. É isso aí que é o grande desafio da TV digital. Nós vamos chegar lá eventualmente, eu não sei se chegaremos até 2014. Emanuel, que é presidente da Aberti, como é que as emissoras de rádio e TV estão vendo essa possibilidade já para a Copa do Mundo de 2014, essa interatividade? Os repórteres que vão trabalhar já estão sendo treinados para esse tipo de interação que vai ter na Copa de 2014? Já são treinados no dia a dia, nas viagens internacionais. Isso tudo é um processo contínuo de aprimoramento, de informação. Hoje a internet dá rapidamente biografia de jogador, por onde ele passou, quanto ele pesa, quanto ele mede, quantos gols marcou, de quantas partidas participou. Tudo isso é muito rápido. Temos uma overdose de sites especializados em cobertura, o site da FIFA, o site da CVF. O repórter, hoje o jornalista, ele é muito bem abastecido com a informação. Agora, eu gostaria de falar alguma coisinha a mais sobre a Copa do Mundo. Porque não adianta fazer uma preparação com uma antecedência enorme, porque até que sejam conhecidos os países que virão ao Brasil, os 31 países, nós somos o 32º, porque somos os promotores da Copa. Estamos garantidos, não tem que fazer classificação, isso é ótimo. Aquele sofrimento... O que muita gente considera que não é bom o Brasil não disputar a eliminatória, porque as outras seleções se armam e o Brasil fica aí nesses amistosos com a Bósnia e tudo mais. Mas isso é uma outra história. Mas, até que esses países sejam conhecidos, que sejam sorteadas as chaves e que seja montada a tabela, até lá, você fica um pouco no escuro, sem saber como será a sua cobertura. Por exemplo, a Espanha hoje é a campeã do mundo. Onde vai jogar a Espanha na Copa de 2014? Se for em Manaus, que é o ponto mais distante, se a Espanha cair para jogar lá, a Espanha certamente vai ser cabeça de chave. Estou dando apenas um exemplo. Toda a mídia irá em cima da Espanha. Quais serão as seleções que virão para Belo Horizonte ou para São Paulo, abertura, será em São Paulo, a final no Maracanã. O que a gente torce é que o Brasil passe para as etapas seguintes, a jogos previstos para Belo Horizonte, porque a Copa é uma competição também muito ingrata. Ela é monumental, mas tem um lado também muito difícil de ser engolido. Mas é assim, funciona assim. É que a partir do terceiro jogo, da primeira fase, 32 equipes divididas em 8 chaves de 4. Cada equipe joga uma vez nessa chave, são 3 jogos. A partir daí, se você se classificar, é mata-mata. Não tem a segunda chance. Um jogo mal realizado, um grande azar, uma bola que bateu na trave, um pênalti perdido, isso derruba toda a atenção da Copa do Mundo. E o brasileiro não aceita outra opção de o Brasil não ser campeão do mundo. Todo mundo só pensa nisso. Nós todos queremos o Brasil campeão. então eu tenho um certo temor de que pode haver um azar na Copa do Mundo e haver um esfriamento. Toda essa expectativa de chegar aqui num número fantástico de turistas, de observadores da Copa do Mundo, isso depende muito do comportamento da seleção brasileira. É por isso que, até lá, nós temos que cobrar muito, muito, que o Brasil monte uma seleção muito forte, que ele seja superior, porque às vezes quando você é muito bom, mesmo assim, você ainda perde a Copa do Mundo num dia de azar, como foi, por exemplo, a grande seleção do Tele Santana em 82, e o futebol está cheio de outros exemplos. O Brasil, mesmo você estando com tudo certinho, você pode ter um grande azar no caminho. por isso é que você precisa eliminar o risco de ter uma seleção acima da média e é o que nós não estamos vendo hoje na seleção brasileira. Mudei de assunto ou não? Vamos torcer para o Brasil e que afinal seja com a Argentina. Para encerrar, Renato, qual é o grande gol rapidamente, que o nosso tempo está terminando, qual é o grande gol do Brasil em 2014? O gol do Brasil vem da grande arma brasileira que é a criatividade, aquelas jogadas fantásticas que a gente faz com a bola lá, quem sabe a gente não consegue fazer isso fora da bola lá e colocamos uma tecnologia diferente, colocamos uma Copa do Mundo que as pessoas vão se divertir, vão gostar, vão ter interatividade, vão ter ausência de problemas e alegria o tempo inteiro. Então, essa beleza do futebol na beleza da recepção dos estrangeiros que vão vir ao Brasil, talvez seja o nosso grande gol. E qual é o nosso grande gol? O grande gol é o seguinte, é Neymar aos 44 minutos do segundo tempo fazer o gol da vitória do Brasil contra a França. Seja na final ou seja no meio do caminho, porque está doendo essa história de perder para a França. Muito obrigado, vamos reverter, vamos torcer, muito obrigado por isso. Obrigado a você, foi um prazer. Boa compra, boa compra. Boa compra a nós todos. Pra nós todos. O Rede Mídia fica por aqui, voltamos na próxima quinta às 10 da noite. Se você quiser rever esse programa, é só ir na nossa página na internet. O endereço é youtube.com barra Rede Mídia TV. Boa noite e um ótimo fim de semana. E aí